E aí meu parceiro, o Carlos Yuri vai chegando mais, cara. E aí galera, conta pra galera aí o que foi que a gente fez hoje aqui a tarde toda. Cara, tarde produtiva hoje, viu? A gente fez uma música e essa vai estourar. Pode anotar aí, parceiro. As bandas vão copiar. É, daqui a pouco vai estar na boca do povo, vai estar as melhores bandas cantando. E essa aqui é a cara daquela galera, né? Que vai pra farra e tal. Aí dá uma de playboy. Às vezes é, às vezes não é, né? É verdade. Então vamos lá, né? Vamos começar só de dançar. O nome dessa música é Farra de Playboy, beleza? Só a introdução, Jéssico, vai. Já é segunda-feira, ainda tô no meio do mundo. Curtindo a farra com os parceiros vagabundos. Mamãe já me ligou e perguntou onde é que eu tava. Relaxa aí, daqui a pouco eu chego em casa. Essa é sucesso, açoita! Já é segunda-feira, ainda tô no meio do mundo. Curtindo a farra com os parceiros vagabundos. Mamãe já me ligou e perguntou onde é que eu tava. Relaxa aí, daqui a pouco eu chego em casa. Saí na sexta-feira, todo arrumado. As mina piram, meu perfume é importado. Sendei da minha banda, no paredão tá truando. No meu iPhone as novinha tão ligando. E nessa putaria já chegou, foi o domingo. Nessa farra de Playboy, a galera tá curtindo. Amanhã é outro dia, eu não tô nem preocupado. E eu só vou pra casa quando eu tiver melado. Já é segunda-feira, ainda tô no meio do mundo. Curtindo a farra com os parceiros vagabundos. Mamãe já me ligou e perguntou onde é que eu tava. Relaxa aí, daqui a pouco eu chego em casa. Valeu! Saí na sexta-feira. Valeu, é sucesso! É tudo aí, Ui! Tô aqui em cima. Estourando. Eita, porra, agora ficou cagado. Eita, porra, agora ficou cagado.